Saudade é minha. Vamos acender as luzes. Pessoal, quando estiver tudo ok, Felipe pode testar o microfone, por favor. O presidente também faz um teste. Presidente, faz um teste, por favor, no microfone. Alô, alô, alô. Está legal para todo mundo? Santos TV? Ok, geral? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Já é boa noite, não é? Já, não é? É, quase. Uma boa noite a todos. Primeiro, o presidente José Carlos Pérez vai apresentar o nosso novo reforço, o nosso atacante, o Felipe Cardoso. O Felipe Cardoso vai ficar aqui para responder a todas as perguntas de vocês. Terminando o Felipe Cardoso, na sequência o presidente continua, e aí serão abertas perguntas ao presidente. A gente vai iniciar com perguntas só para o Felipe Cardoso. Ok? Presidente, por favor, desejar as boas-vindas ao nosso novo atleta. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aí em massa. Eu sempre falo que a imprensa é muito importante para o futebol brasileiro. Sempre indo pelo lado, pela agenda positiva, os clubes precisam disso. Então, gostaria de agradecer a vocês. Hoje aqui, com satisfação, todo mundo pedindo o 9, o 9, o 9, o 9, o 9 está aqui. E ele veio da Ponte Preta, o Felipe Cardoso, já está hoje, já fez os primeiros treinamentos. E a qualquer momento ele pode estrear, o professor tem mais informações de quando ele vai estrear ou não. Então, seja bem-vindo. Felipe, eu gostaria de entregar a camisa para ele. Aproveitar para tirar as fotos também, né? Depois, Felipe, também vira para o pessoal ver o seu número. Agora o número é o número mesmo, tá? Então, vamos cuidar. Ó. Felipe Cardoso. Não, sem problema. Agora essa é a número 20. Uma baita responsabilidade. Ele vai colocar a camisa. Quem? Agora o Felipe vai tirar a foto com a camisa também, né? Gostaria de falar da responsabilidade da camisa 9. Teve Pagão, teve Cotinho, teve o Cougar, porque teve vários jogadores aqui que foram artilheiros. Ricardo Oliveira, também um grande artilheiro. De costas também, Felipe, por favor. Foi, pessoal. Mais alguma coisa, presidente? Ou a gente já pode abrir? Só fazer essa observação que a camisa é uma camisa aqui que passaram grandes ídolos do futebol brasileiro, né? E esperamos que você tenha o mesmo êxito, que você batalhe buscando a sua posição. E é uma esperança também para o futebol do Santos e também para o futebol brasileiro. Muito obrigado, presidente. Vamos lá, pessoal. Quem começa é com o Felipe. Felipe, bem-vindo. Boa tarde. Eu queria que você falasse, você chega para ser o camisa 9, né? Num time que tem hoje o artilheiro do campeonato brasileiro. Como é que é isso? Dá para jogar com o Gabigol ou é na mesma posição? Então, eu sou um cara... Estou muito feliz, primeiramente, em agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Vim para trabalhar e ser feliz aqui no Santos. Espero procurar o meu espaço. Se for, isso aí eu vou deixar para o professor Kuka. Mas creio eu que sim, dá para me jogar ao lado dele. Hoje, ali, tive um treino, joguei ao lado dele e vi que estou com jogadores de qualidade. Espero procurar o meu espaço e ser feliz aqui. Felipe, boa tarde. O pubis é uma coisa que preocupa muito, né? O torcedor ficou preocupado com a sua condição física, que você não joga desde maio. Está sanado, está 100% recuperado. Você está pronto para já estrear no final de semana? Sim, sim. Eu já estava em fase final do tratamento. E por isso que eu tive essa oportunidade para vir para cá. O Kuka, antes de eu vir para cá, ele me ligou, a gente conversou, falei que eu já estava bem. Graças a Deus, agora é retomar os trabalhos e já estou à disposição dele. Você estava lá na Ponte Preta, no departamento médico, enfim. De repente, quando surge a informação que o Santos quer contratá-lo, como é que foi isso daí? Para mim foi tudo novo, né? Um cara que saiu da quarta divisão, foi para uma Ponte Preta, um time grande também. E do nada, assim, apareceu outra oportunidade de jogar no Santos. O sonho de toda criança é jogar no Santos. É uma honra para mim fazer parte desse time, desse clube, onde passaram grandes jogadores, que são inspiração para mim. Estou muito feliz. Felipe, aqui, boa noite. A gente está ao vivo na Santos TV e o Pedro Rodrigues te pergunta o que mais te atraiu na hora que você ficou sabendo da oferta do Santos. O que fez você, de fato, vir jogar aqui? Você é um cara novo, que tem muitos objetivos, a gente até conversou sobre isso naquela primeira entrevista. Queria que você falasse um pouquinho desses objetivos que você tem para essa temporada e para as próximas também. Cara, eu sempre tive um sonho de jogar no Santos, né? Quando eu era moleque, eu via jogos do Santos, quando o Neymar estava aqui, o Robinho. O time do Santos ganhava de 10 a 0, 8 a 0. Eu já vi o time ganhar. Era um sonho e foi tudo novo para mim. Não esperava, mas graças a Deus, Deus me abençoou. Sou muito grato ao professor Kuka. Espero terminar esse ano bem, para que eu possa fazer uma boa temporada no ano que vem. Felipe, seja bem-vindo. Como é que, para você, está sendo também chegar ao Santos, que é um clube grande, mas que vive essa turbulência política, né? É uma semana de clássico no final de semana e as principais notícias são sobre os entreveiros políticos que o clube vive. Isso para um jogador, para você que está chegando ao clube, isso é muito complicado ou você tenta se ficar à parte disso? Não, não. Sobre parte política, eu não sou muito ligado, né? Eu vim para jogar bola e eles que decidem. Eu gosto mais de conversar com o técnico, que ele sim vai me ajudar dentro de campo. E espero dar tudo certo. Filipe, você está treinando com o grupo e a possibilidade de estreia é justamente contra o líder do campeonato, um clássico histórico, o Sansão. Fala sobre esse friozinho na barriga, vai conseguir dormir? Foi como eu já disse, né? É tudo novo para mim. Mas já estou bem acostumado, minha estreia na Ponte Preta foi contra o Corinthians. Então, estou bem tranquilo, vou estar à disposição do Cuca, se eu for para esse jogo, e ter a oportunidade de entrar, vou dar o meu melhor e mostrar para que vim. Felipe, boa tarde. O presidente falou aí na sua apresentação, o 9 que vocês queriam, está aqui o 9. Chegar ao Santos, você que tem essa trajetória que você já lembrou, de vir de 4ª Divisão do Futebol Paulista em um ano, chega até aqui. Chega ainda mais pressionado de uma forma dessa, todo mundo esperando o 9 e justamente o 9 é você? É uma pressão maior? Não é uma pressão, né? Fica assim um pouquinho de olhares em mim por só ter eu, mas espero fazer um bom trabalho aqui e aprender mais ainda do que eu já sei. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E se for para mim ser o 9, eu vou estar à disposição. Você é muito jovem. Quando estava lá no Oswaldo Cruz, do ano passado, imaginava que essa chance fosse chegar tão cedo? É a maior chance da tua carreira estar aqui no Santos? Ah, sim, sim. Eu trabalhei com um cara que eu sou muito grato a ele, o Luciano Baiano. Ele que me ensinou muita coisa. E às vezes eu ficava assim, sem esperança, mas ele sempre me erguia e falava que ia aparecer essa oportunidade. E ele sempre me inspirou e graças a Deus foi acontecendo de uma forma muito rápida. Graças a Deus também, sou um cara muito iluminado. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. E ao Santos que está me recebendo de uma forma inexplicável. Estou muito feliz e eu tenho certeza que vai dar certo. Aqui, Felipe. Você chega ao Santos, tem 19 anos, é muito jovem, mas chega muito bem falado pelo Cuca. O Cuca, quando comentou a sua contratação, disse que ele tem plena convicção de que você é um jogador que vai dar retorno técnico para o time dentro de campo e futuramente financeiro. Ele tem convicção disso. Eu quero saber de você como é que é chegar ao Santos, tão jovem, e sob tanta expectativa do treinador da equipe. Para mim, eu fico muito feliz. Quando eu estava na ponte, eu coloquei na minha cabeça para me fazer um bom trabalho lá, para me ser visto. Porque lá é uma vitrine muito boa. E graças a Deus eu fiz um bom trabalho lá. Pude mostrar o meu futebol. Fico mais feliz ainda. Pelo Cuca ter visto, pelo Cuca ter trabalhado. Pelo meu futebol. Então, eu fico muito feliz de chegar no Santos a pedido dele. Só me inspira para poder trabalhar e fazer um bom trabalho. E eu queria que você falasse também sobre as suas principais características como centroavante. Então, eu sou um centroavante que é... Não sou aquele centroavante que fica fixo dentro da área. E, às vezes, eu saio. Eu tenho qualidade para sair, para fazer um dois. Eu sou rápido. As infiltrações, eu sou muito bem também. Tive um bom trabalho na ponte fazendo isso. E finalização também, cabeceio. Sou muito bom na bola aérea. Felipe, é normal quando um jogador vira reforço de um grande time, é ir para as redes sociais e mostrar que foi contratado. A gente sentiu falta disso. A gente foi procurar suas redes sociais. Tem um Instagram que tem um bom número de seguidores, eu imagino que seja seu. E só tem foto da ponte, não tem atualização. Você não gosta de redes sociais? É uma opção sua se resguardar um pouco? Ou foi coincidência, esperou a apresentação? Por que que aconteceu isso? Então, andei conversando bastante com meu pai. No começo, na ponte preta, foi desse jeito. Sobre Instagram, essas redes sociais, Facebook. Não foi muito bem no começo. Muita gente começou a olhar, começaram a ter, sabe, um olhar meio estranho para mim. Então, cheguei no Santos, eu só não queria mexer muito em redes sociais. Preferi ficar focado com meu pai, com a minha família. Então, por enquanto não. Vou esperar as coisas acontecerem, para que eu tenha uma liberdade com redes sociais. Pessoal, mais alguma pergunta para o Felipe? Felipe, muito obrigado. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Pode trocar de cadeira, é isso, presidente? Posicionar aí direitinho. Tá, ficou bom. Pessoal, quem começa a fazer perguntas para o presidente, José Carlos Pérez, por favor. Presidente, diante desse bom momento que o time vive, essa retomada após aquela punição da Comembol, e como o senhor vê essa parte política andando completamente em outra sintonia, né, tanto o senhor quanto o vice-presidente se engalfinhando, podemos dizer assim. O senhor concedendo uma entrevista agora, ele daqui a pouco. Qual é o futuro do Santos, qual é o futuro do Santos diante desse clima? Olha, existe uma virtude aí de não misturar as coisas, entendeu? Então, a primeira preocupação há algum tempo foi a gente separar bem o CT, aqui não entra mais empresário, quem conhece isso aqui há muitos anos, sabe que aqui vivia muitos empresários assistindo treino, a gente acabou com isso, fechou a porta, só comissão técnica, jogadores, né, e os funcionários que aqui trabalham e vocês, da imprensa que é muito importante. Então, aqui, a gente separou para se falar de futebol, então isso foi muito bom porque a gente acabou deixando o jogador bem blindado, tá, então essa é a grande verdade. E é por isso que os resultados vieram, né, desde o jogo contra o Cruzeiro, eu passei a acompanhar a equipe, abracei a equipe, me relacionei mais com a comissão técnica, e de lá para cá a gente não perdeu nenhum jogo, ou a gente ganhou, a maioria dos jogos ganhamos, vencemos, e outras a gente empatou. Mas o mais importante de tudo é que, com humildade, daqui para frente, porque a gente galgou uma altura boa, nós saímos lá, eu seria o primeiro presidente da história do Santos, colocar o time na segunda divisão, mas o que se viu foi bem ao contrário. Houve uma reação, um técnico top, uma comissão técnica também top, contratações precisas, nós fizemos contratações sem dinheiro no primeiro semestre, e é bom saber que as contas do Santos estavam zeradas, bloqueadas, sem um centavo. Pagamentos de dezembro para fazer cinco dias depois, quando assumi, né, muita bandaleira, que estava entulhada, nós estamos resolvendo uma a uma, infelizmente, o que se destaca é essas questões de divergência. Ninguém destaca o que foi pago, a maior venda da história das Américas, que foi um garoto de dezessete anos, com pouco mais de quinze, vinte partidas, vendido aí por um valor maior do que a multa dele, que já era excessiva a multa. Então, o que de bom aconteceu, nós contratamos o Gabigol, que está aí, é o atilheiro, né, passou uma fase mais ou menos, já criticaram bastante, o menino mostrou seu valor, está aí fazendo gols. Nós contratamos o Sacha e o Dodô, três contratações só, três, substituindo os jogadores que aqui saíram de grande qualidade, como o Lucas Lima, né, Ricardo Oliveira, que era um, era uma bandeira que fazia gols. E é bom destacar que o Ricardo Oliveira, quando eu aqui cheguei, ele já estava contratado com o Atlético Mineiro. Nós entramos em contato. dia 11, que nós começamos a trabalhar, ele já estava com o contrato com o Atlético Mineiro. É, um pré-contrato. E eu, eu simplesmente, não criei nenhum problema. Aliás, um forte abraço para o Ricardo Oliveira, que me ligou, no dia 10, dizendo que estava conosco, em oração, que ele sabe do meu trabalho. Meu trabalho é ético, transparente, e eu trabalho. Eu trabalho 14, 15 horas por dia. Infelizmente, houve um problema das pessoas que têm interesses no clube. Então, financiam, gastaram milhões de reais para conseguir dois impeachments políticos, sem nenhum dolo. Né? E isso é lamentável. É lamentável num clube de futebol da grandeza do Santos Futebol Clube. O presidente do Conselho Deliberativo reconhece que o estatuto é confuso e, da maneira que ele foi construído, ele permite que 20 pessoas possam conturbar a vida do Santos Futebol Clube. Pessoas que tiveram interesses contrariados. Mas, como eu te disse, desculpa a resposta longa, mas é bom ressaltar que o clube está organizado, pagamentos em dia, nós não devemos um centavo para ninguém, para jogador, para ninguém, o que existe um entulho financeiro que nós temos que pagar, absurdo. Nós temos 119 milhões para pagar até dezembro. 119 milhões de gestão em gestão foram se acumulando o dívida e jogando para frente. O clube hoje é um clube que fatura 8 milhões de reais e gasta 12. Então, há muito que se fazer no Santos. Só que eu tenho um comitê gestor que tem que passar tudo por lá. Ou seja, demitir, admitir, tem que passar lá. O clube tem que caminhar para a modernidade, é isso que nós queremos. Dar um exemplo para o futebol brasileiro que com honestidade, com dureza, franqueza, a gente consegue chegar lá. Então, essa coisa de falar que o clube está um caos é para quem interessa falar isso. O clube nunca esteve tão organizado como atualmente. E eu abro as portas para vocês, cada um dos jornalistas aqui, para conhecer como estão as nossas finanças, como está o administrativo financeiro, como é que está marketing e comunicação. Nunca tivemos um marketing como estamos tendo agora. Aliás, um marketing que a torcida está adorando, porque nós fizemos, estamos fazendo tudo o que nós prometemos. O voto à distância já está pronto para ser trabalhado, já está no Conselho Deliberativo, aguardando a homologação do presidente do Conselho Deliberativo. Então, tudo o que o torcedor pediu e tudo que nós prometemos, nós estamos cumprindo. eu só não esperava de ter um fogo amigo que me espetou desde o primeiro dia e isso, infelizmente, foi exposto para a mídia, quando nunca deveria ser exposto. Eu não frequento redes sociais, eu não ataco ninguém, as reuniões que eu faço eu não passo informação para ninguém durante a reunião e, ao contrário, são passadas informações, documentos que somem do clube, é um boicote diário, essa é a grande realidade, e nós estamos arrumando o clube. Esse ano, gente, é um ano para a gente arrumar a situação do clube era caótica, às vezes eu me pergunto como é que a gestão anterior queria se eleger e nos primeiros dias eu tive que ir para banco. Eu fui para banco. Ninguém do meu comitê gestor botou a cara para dizer, olha, eu te dou, você vai lá no banco tal e tem a minha apresentação. Eu fui porque trabalhei no mercado financeiro. E na primeira semana nós liquidamos tudo que estava atrasado. É isso que é importante dizer. O trabalho foi feito, três contratações pontuais, agora no segundo semestre contratamos o Brian, contratamos o Carlos Sanches e o Delis Gonzalez. Três contratações certeiras, só falta o Brian entrar em forma, porque aí vai dar 100%. é isso que tem. Nós não contratamos um batalhão de jogadores como foi feito mais de 150 jogadores na última gestão. Nós contratamos seis com qualidade, com qualidade, jogadores de seleção inclusive. E graças a Deus está aí o resultado. Porque futebol, minha gente, é o seguinte, quando existe uma crise no futebol, como eles aproveitaram o momento de crise para coletar assinaturas, etc., é uma crise que ela vai embora. Mas ela volta a qualquer tempo. É isso que a gente fala para os jogadores. Nós temos que ficar alerta, temos que correr atrás, não existe deixar de lado uma vitória que possa vir. É trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, desculpa o desabafo, eu estou aberto às perguntas, eu só dei um preâmbulo aí para vocês saberem que o clube está funcionando 100%. Até porque quem administra sou eu, é o comitê de gestão administra, mas não tem dois administrando o clube, tem um, um que se responsabiliza. Tanto é que muita coisa que falaram, que jogaram lá ilações absurdas, ilações absurdas. nós tivemos esse julgamento de segunda-feira, nós vencemos as duas, porque o estatuto é claro, ele fala que é sobre dois terços dos presentes, eles retiraram seis da lista e disseram que não só os votantes, o que golpeia o estatuto, nós vencemos a primeira votação e vencemos na segunda. Entendeu ou não? Então é tudo isso que é preocupante no clube e que eu separo do futebol e a gente aqui tem que fazer uma agenda positiva falando daquilo que ajuda, que agrega para o clube, esse clube é grande, é maravilhoso, nós estamos trabalhando no exterior, a gente está fazendo a internacionalização da marca, tivemos no México, a gente só trabalhou, tem muitos avanços aí, né, o do pagamento, de não ter dívidas, a gente não está fazendo dívida, nós estamos pagando tudo em dia, nunca aconteceu isso, desculpa o desabafo. Tudo bem, presidente? Tudo. Estamos ao vivo. Obrigado, Camargo. O senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao bom momento que o Santos vive hoje dentro de campo, que o senhor abraçou o elenco, isso na sua opinião ele teve mais efeito do que o próprio trabalho do Cuca com a sua chegada, porque da maneira como o senhor falou deu essa impressão de que quando o senhor abraçou as coisas melhoraram, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor disse que sem dinheiro fez contratações, né, da onde veio esse dinheiro para que as primeiras contratações fossem feitas? Bom, primeiro vamos falar do, eu não falei que os resultados vieram por causa de mim, eu falei quem contratou o Cuca fui eu, então, obviamente, que o clube só reagiu porque tem um Cuca, Cuca é um extraordinário treinador que me surpreendeu, já convivi com outros treinadores, é de uma sinergia absurda, jogador entra em campo a 150 por hora, isso é importante, ele acordou um elenco de valor, nós tínhamos jogadores extraordinários, que não estavam, então, não, não, não acredito para mim, o que eu estou dizendo, o crédito é da comissão técnica de jogadores, quando eu falo que eu abracei, é porque fui lá e dei a minha cara lá, o apoio para eles, que às vezes é cabeça, o jogador não joga só com os pés, o jogador não vai pensar que você traz um mestre para jogar aqui, se ele não tiver focado, se ele não tiver protegido, ele não vai render, é isso que eu quero dizer, eu passei a acompanhar e mais na questão de não deixar faltar nada, né, e participar com eles, para eles saberem que o presidente também confia neles, então, o resultado é do Cuca e da comissão técnica, com o Jair, o Jair aconteceu, o Jair se classificou para a Copa Brasil, com a Libertadores, sempre com problemas de reforços, nós não tínhamos dinheiro para contratar, a gente contratou na raça, na raça, e o dinheiro que você pergunta, é o dinheiro bem aplicado, nosso dinheiro não foi jogado fora, nós não demos luvas de 5 milhões para determinado jogador, 4 milhões e 300 vai para o bolso de pessoas que hoje lutam para me tirar do clube, né, e 1 milhão para o jogador, e deram 5 milhões adiantado de luva, luva não se dá adiantada, isso não existe, em clube nenhum do Brasil, é isso, é economizar, não deixar roubar, não deixar fazer corrupção, e fazer o que tem que ser feito, e isso incomodou muita gente, essa é a grandiridade. Presidente, duas perguntas, a primeira é sobre a eleição de segunda-feira, a votação, você disse que o estatuto errou, e você pensa em judicializar isso, levar para a justiça, porque esse resultado seja voltado atrás, uma segunda, você comentou agora sobre o empresário da comissão, enfim, você não cita o nome dele, mas todo mundo conhece aqui na Baixada Santista, você se arrepende de ter fechado as portas para ele no começo da gestão, eu lembro de uma situação do Vladimir Hernandes que foi vendido e ele tinha o agenciamento do jogador, ele disse na época que não recebeu a comissão que ele devia e a partir dali ele falou você inimigo do presidente, e ele foi inimigo mesmo, tem feito várias coisas contra o senhor, você se arrepende de ter fechado as portas para esse empresário em específico que causou o que está acontecendo agora? Eu optei por não ter nenhum empresário de estimação, então se tem negócio bom, falei para ele, tem bom negócio, traga, não vou entulhar o clube de novo, eu já falei, nós fizemos seis contratações, a sétima com o menino agora da ponte, a pedido do Cuca, eu diria para você que é crédito para o Cuca trazer esse menino, ele descobriu, pediu para a gente, a gente foi atrás e contratou, você entendeu? então, não me arrependo de forma alguma, o Santos é outro, o Santos de 27 milhões e meio de comissões acabou, para um único agente, isso acabou, não vai ter mais, nós vendemos, o Rodrigo não teve um centavo, um centavo de comissão para ninguém, a gente fez de clube para clube, o Real Madrid se assustou, o Florentino Pérez, você pode entrevistá-lo, ele vai dizer isso, ele também, para ele foi uma puta novidade, né, quando foi vendido ficou um bom pedaço para empresários, então, eu não fecho a porta para ninguém, não sou inimigo de ninguém e nem entro em rede para ficar batendo nesses caras, eles batem porque perderam a boquinha e eu não me arrependo não, eu tenho orgulho, sabe do que? de ter uma educação de berço em que eu trabalhei 36 anos em mercado financeiro de cabeça erguida e não será no Santos Futebol Clube que eu seria um venal, não vou ser e não serei refém de pessoas que não tem o menor gabarito, né, o maior gabarito profissional de conseguir as coisas com talento, com trabalho, com qualificação, entendeu ou não? O futebol, gente, é muito próximo do crime, futebol é, infelizmente, nós temos que mudar esse futebol brasileiro e eu costumo dizer que enquanto não tiver dono, enquanto esse futebol não tiver dono, como tem na Europa, porque a Europa era pior que isso, não vamos perder de vista que o time, a Juventus da Itália, que hoje é um exemplo de clube, caiu para a segunda divisão, porque comprava juízes, tinha, né, era um clube totalmente, financeiramente, tudo perdido lá dentro, infestado de empresários, a hora que ele bateu o pé, vamos construir, construir, hoje ele domina o futebol mundial, a Juventus está dominando, né, e tem o gabarito de tirar o maior jogador do Real Madrid e levar para lá, então, é isso aí, o futebol brasileiro tem que ter dono, o futebol das Américas tem que ter dono, ou seja, quando ele tem dono, você não submete a esse tipo de, de, de chantagem, entendeu ou não? e, e é o dono, é o bolso dele que está indo para o Vinagre, né, se ele sentir que o bolso dele está sendo saqueado, ele vai pular, né, clube não tem dono, é prefeitura, todo mundo acha que tem que ter um emprego aqui dentro, e nem sempre a gente consegue dar emprego para todo mundo, a gente não pode ser o RH da cidade, é isso aí, desculpa desabar, mas é isso aí, não, esse negócio de entrar na justiça nem está comigo, advogado, a gente está estudando ainda, eu acho que agora é pensar no dia 29 de julho quando haverá uma nova eleição, eu só lamento, mais uma vez o estatuto está sendo copiado, é uma eleição de presidente segunda, dia 29, e não ter urnas em São Paulo, eu estaria aqui brigando se não tivesse urna em Santos, só em São Paulo, não, São Paulo e Santos é uma cidade só, separada por alguns quilômetros, nós somos um só, o Santos é grande, o Santos é do Brasil, o Santos é de Santos, de São Paulo, do Brasil, do mundo, então, obviamente, que temos que nos abraçar, dar as mãos, e olha, pela primeira, olha, eu estou muito feliz com a Vila Velmiro, eu estou muito feliz com o Santos, é o terceiro jogo que nós lotamos, a Vila, isso quando aconteceu, eu desafio vocês, quando aconteceu, três jogos seguidos lotados, eles compraram a briga, reage Santos, e nós vamos, se Deus quiser, no domingo nós estamos preparados para ganhar mais uma, se ganhar nós vamos ter mais um upgrade, entendeu? eu não, é só não perder o foco. Presidente, boa tarde. Boa tarde. me permite já fazer duas perguntas para o senhor, o senhor disse anteriormente que no momento de crise, a oposição aproveitou para acolher assinaturas, o senhor acha que se em campo, se a situação em campo fosse melhor, não houvesse essa crise, a oposição não ganharia tanta força? E em que momento o senhor acha que essa oposição ganhou essa força? O senhor fala de um fogo amigo já desde o início dessa gestão de vocês, mas em que momento isso ganhou força nesses oito meses? Onde o senhor acha que perdeu esses apoios? Olha, primeiro tem a gente, eu tinha um assessor de imprensa aí de comunicação, que era do bem, ele era muito do bem, todo mundo sabe quem é, o Vinícius, pessoa honrada, digna, e que ele não era de bater de volta, então ele ficava quieto, eu falava, não, vamos, deixa bater, só que tem uma coisa, quando se bate muito uma mentira acaba virando verdade, então isso também trouxe para o mercado, o mercado da imprensa, da informação, trouxe uma ideia de que esse cara não sabe o que está fazendo, caiu aí de paraquedas, queda, né, e isso foi ruim sim, porque foi uma construção dos espetos, vai espetando, 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 entendeu? Não, isso vai crescendo e a gente não reagiu quando deveria reagir, essa é a minha culpa, peço desculpa aos associados do clube, ao conselho até, porque eu deixei crescer o bolo, se eu tivesse reagido lá atrás, infelizmente no Brasil é quem dá pancada na mesa e que sobrevive mais, né? E agindo, rebatendo e estocando isso aí já lá atrás, barrando isso lá atrás, mas eu fui deixando e, mas tudo bem, tem tempo, dia 29 está aí, e a gente espera, a gente espera, a gente tem certeza que o torcedor do Santos é mais inteligente do que você imagina, e o conselho deliberativo, que eu respeito, o igreja, tem muita gente do bem lá dentro, muita gente, me lembrou segunda-feira, nós tivemos um problema com o Independiente, com a Comebol, eu fui com cinco advogados numa banca, foi a primeira vez que um presidente de clube participou, foi permitido pelo presidente da Comebol, o Alejandro, de que eu sentasse e participasse, então assisti quatro horas e meia de debates, assim, tipo, às quatro horas e meia, às quatro horas e meia, doutor Daniel Cabo, até do Internacional de Porto Alegre, que nos acompanhou e que defendeu a tese em espanhol, inclusive, eles concordaram com tudo, nossos argumentos, todos, todos, absolutamente todos, três, um presidente da Comissão Disciplinar e dois, um da Venezuela e um do Chile, via internet, então, foi feito o julgamento, a gente saiu de lá, assim, tipo, ganhamos, vencemos, o que aconteceu? Perdemos, quer dizer, eles falaram sim, sim, vocês têm razão, sim, é verdade, não é, concordaram, nenhum momento eles discordaram do nosso argumento, só que na hora de votar, votaram não, então, dia 10, quando houve a eleição no clube, já estava definido, tinha muita gente definida, gente na porta com um tablet, chamando o Uber, para pegar o cara na casa dele, outro não sei aonde, então, é o tipo da coisa que não há resistência, e assim mesmo, nós vencemos, ali apertadíssimo, mas vencemos, de acordo com o estatuto, que rege, que, tem que ter dois terços dos presentes, e não dos votantes, dois terços dos presentes, o que foi feito? A pressão foi grande, eu estava do lado, eu vi, uma pressão grande, se retirou seis conselheiros, que não, uns não queriam votar, outros porque estava impedido, e disse, não, vocês não estão presentes, some, a varinha mágica, sumiu, aí ficou 242, e o cálculo foi feito em 242, é correto isso? Isso é de dar vergonha, isso é vergonhoso, e isso, você é obrigado a ouvir o cara dizer o seguinte para você, olha, é que o estatuto é confuso, o estatuto não é confuso, é só ler, eu passo para vocês com o estatuto, está lá o artigo que fala que tem que ser sobre os presentes, dois terços dos presentes, só isso. Aqui, presidente, seguindo nessa mesma, desculpa, quase na mesma pergunta da Glaucia, aonde começou esse racha entre o senhor e o vice-presidente? Foi prometido alguma coisa para ele durante a campanha, e que após vencer a eleição não foi cumprido e aí isso teria iniciado esse conflito? Onde começou isso? E uma outra coisa que eu queria saber do senhor é, se dia 29 o senhor permanecer no cargo, como é que vai ser a sua relação com o rolo? Você pretende sugerir para ele que entregue o cargo? como é que vai ser essa relação de vocês dois depois do dia 29? Olha, nunca houve um racha oficial. Houve essas espetadas, né? É duro. Você conhece o vice-presidente do Fluminense? Do Vasco, Flamengo, Botafogo, me dê um. Do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, me dê um só. Ninguém sabe quem é o vice. Quem governa é o presidente, não adianta. tanto é que quem está lá respondendo dois impeachments sou eu. O impeachment político não foi feito contra o CG, foi feito contra mim. Então, o vice-presidente tem que estar no lugar dele, que é um lugar em que ele colabora com o clube. Assim mesmo, eu não prometi, aliás, eu não prometi cargo para ninguém. Para ninguém. Me traga uma pessoa que eu prometi cargo. Eu sou contra. Mas, é obviamente, quando você termina numa campanha, sempre tem alguns que estão lá fazendo transição e você acaba reconhecendo, trabalhou direito e tal. A ideia é profissionalizar o clube totalmente agora. Nós estamos profissionalizando. Contratação e dispensa, quem faz é o profissional de cada área, o executivo de cada área. E a gente vai cobrar os caras. não fugindo da pergunta, obviamente, o que eu vou fazer depois do dia 29? Já estou fazendo agora. Porque quando eu entrei, eu dei para ele futebol feminino, mesmo, ele foi lá, o que eu vou fazer? Ótimo, você quer trabalhar? Te dou futebol feminino, esporte olímpico e a segurança. Eu já estou fazendo modificações. não vai ter nada e vai só participar do CG que ele foi eleito para isso. Só isso. O que vai acontecer depois de 29? Não sei. Ele que vai ditar o futuro dele. E a questão toda vinculou-se hoje que ele ia fazer um tipo de uma proposta. Olha, se o presidente renunciar, eu renuncio. Não. Ele que renuncie. Porque ele tem que esperar eu. Qual é a dele? Eu estou consciente de que administrei de forma segura o clube. Momento nenhum o clube saiu. Pergunta qual é a opinião do Cuca, pergunta para o Jair que saiu daqui ou para qualquer profissional que passou por aqui. O clube é tratado com seriedade. Eu tenho 70 anos de idade. 70 anos de idade. Tenho muitos defeitos. Muitos. muitos. Aliás, todos nós temos defeito. É a vida. A gente vai ficando velho e piora. Porque aí a gente fica mais rígido e não quer deixar passar nada e quer dormir. Deitar na cama e falar hoje eu trabalhei e não fui desonesto. Mas de todos os meus defeitos, um que eu não tenho é o da desonestidade. Graças a Deus. Não tenho. Você pode ver que eles batem, batem, batem. Comigo eles não batem. Eles não batem um item. Entendeu? O que eles batem é porque a minha gestão fez alguma coisa que não foi dolo também. Foi negociação. É o cara confundir o que é 100% dos direitos federativos e 100% dos direitos econômicos. São duas coisas diversas. O clube sempre tem 100% dos direitos federativos. Tanto que o Lucas Zima não foi embora o Santos tinha 10% dos econômicos. Ele foi embora? Ele foi embora quando o contrato mereceu. Então o clube é dono de 100% de qualquer jogador. Jogador que nós temos aí que não fui eu que fiz é do passado 50%. Mas os 100% nós vamos segurar. Né? Pessoal, mais alguma pergunta, presidente? Presidente, boa noite. Opa, boa noite. Como o senhor deve saber, o vice-presidente vai dar uma coletiva daqui a alguns minutos. Eu queria saber se o que você acha que o vice-presidente vai falar, ainda mais depois das declarações do senhor. O que você espera dessa coletiva do vice-presidente? Eu acho que é a cabeça dele. as insatisfações se elas houveram é dele, ele que fale. Eu aqui não ataquei ele em momento algum. Eu estou dizendo uma verdade. Eu só falei verdade até agora. Eu não ataquei. Respeito ele como ser humano. Não sou inimigo de ninguém, não é meu inimigo e não será meu inimigo nunca porque eu não sou inimigo de ninguém. Entendeu? Não. Isso eu trago de berço, educação, a gente tratar até o oposto de maneira digna. E sempre tratei. E aí vai naquela pergunta que me foi feita. Quando começou isso? Não começou isso porque eu sempre tratei com dignidade. Quer criticar? Critica. A gestão está pífia. Baseada em quê? Porque você não administra. Só fala-se que está pífia quem está dentro administrando. Pagando conta, tratando dos bancos, tratando dos jogadores, das equipes, pagando de dia. Só quem está dentro que pode falar se é pífia ou não. Quem está de fora não pode falar. então eu espero que tenha bom senso porque o clube não pode pagar esse tal de coisas. Mercado, a Caixa Econômica Federal, eles me ligaram, preocupado. Pérez, o que está acontecendo? Porque conheço. Se eles não me conhecessem, poderia ter consequências piores. nós temos aí patrocínio que nós estamos fechando, patrocínio que... Ah, não, vão esperar esse final do mês para ir para o mês que vem, para outubro. Agora eu te pergunto, o prejuízo que o clube está tendo, será que esse povo ama o clube? Será que esse povo tem amor pelo clube? Não tem. Nenhum. é os interesses contrariados. É isso que eu lamento. Vamos todo mundo dar mão, fazer que nem a torcida, falando agora de agenda positiva, o campo cheio, São Paulo, nós vamos ter jogo lá com o campo cheio, é a gente arrecadar dinheiro, trazer essa energia para esse time explodir, para esse time subir. Nós vamos buscar essa libertadores. Nós vamos buscar com trabalho, com dedicação, com honestidade, focando o resultado. e não vão entrar nessa falácia de porque a política, eles têm a consciência que não deve ser consciência leve. Aí, cara que me julgou, que ficou torcendo contra o time, que hoje foi vazado nas redes, você acha que isso é legal? Um cara que está julgando, botar nas redes, dizendo que o time tem que perder, como é que pode isso? Gente, eu estou... Olha, eu nunca torci contra o meu time, nem quando eu estava insatisfeito. Eu sempre torci com amor nesse time. E eu fico muito triste, muito chateado de ver que tem pessoas que pelo poder, pelo interesse, eles fazem isso. Lamento, eu até peço desculpa, mas lamento. Presidente, para a gente encerrar, querendo ou não, os dois pedidos de impeachment foram aprovados, está na mão dos sócios, como é que é, já eleito, tem que fazer campanha agora, para convencer os sócios de que o senhor deve continuar no cargo? O que o senhor já está fazendo na prática? Olha, a gente já está preparando uma campanha, e as redes sociais estão falando por si só, as redes, elas estão apoiando a presidência, porque sabe que eu vim aqui para limpar a casa, e quando você assume um clube, você tem dois caminhos para seguir. Isso é importante vocês ouvirem. Quando você assume um clube, tem dois caminhos. O primeiro, assumir o clube, relaxar, deixar roubar, amigo de todo mundo, encher de funcionário como foi feito, você vai ser o melhor presidente da história do clube, pelo menos para os próximos. E um outro caminho é você ser o presidente mais odiado da história, mais odiado da história, é mais combatido, mas vai deixar um outro Santos daqui a dois anos. Então, é essa a mensagem que eu passo para o associado, para que ele também tenha essa possibilidade de analisar o porquê de dois impeachment político e sem nenhum, e desconexo. Você leva para qualquer jurista o cara fazer, isso é brincadeira, isso é peça de ficção. Então, é isso, vamos trabalhar, nos preparar, dia 29 está aí, eu conto com o torcedor do Santos, do associado do Santos também, até do conselheiro, porque metade do conselho votou na gente, metade do conselho votou na gente. Então, nós temos que agradecer essas pessoas maravilhosas, perdemos por, no critério deles, nós perdemos por um voto, os duas votações por um voto. lembrando que tem um nosso que saiu no primeiro, um conselheiro nosso no primeiro, na primeira votação, acho que perdeu, ele foi embora e votou, se ele tivesse, nós tínhamos passado o segundo impeachment, a gente teria vencido. Mas, acreditar, primeiro, em Deus, né, o que se faz aqui na Terra, que se paga, eu nunca combati, nunca pedi impeachment de ninguém, dessa forma tão feroz que foi feita, mas eu espero que o associado do clube reflita e no dia 29 dê uma resposta e uma desaprovação ao ato dos conselheiros. Lembrando que eu fui eleito pelos sócios, eu não fui pelos conselheiros. Ao contrário, os conselheiros foram eleitos na minha chapa, uma parte, na outra chapa, também, e eles foram eleitos com o voto do associado. Quem manda é o sócio. Quem manda no clube é sócio. Não adianta vir para essa aventura e deixar que quem manda é o conselheiro. Com todo o respeito ao conselho, eu respeito muito. Eu fui por seis vezes conselheiro. Seis. Então, eu participei daquela casa, eu sei como é que funciona, infelizmente. É isso que essa mensagem queria dar. Ah, pode fazer. Aqui no fundo, presidente, boa noite, Jair. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom. Você começou a sua fala fazendo uma analogia entre a política do clube e a política pública. Você fez aí há pouco uma analogia sobre isso. A minha pergunta é a seguinte, como é que você, então, vencendo no dia 29, como é que você vê a sua continuidade no clube com uma casa, com um conselho tão diverso em relação às suas opiniões e o que você vem fazendo? Olha, eu contando com os conselheiros também com bom senso, eu acho que aqueles que fomentam a desgraça do clube por interesses próprios, depois do dia 29 também vão se esconder. E é a hora do conselheiro mostrar a sua força e vamos arrumar o clube junto. Eu quero dar a mão para o conselho também, eu quero que eles me dão a... nos darmos as mãos e vamos levantar esse clube. O Santos precisa de união, ó, o Santos precisa de união e paz, como diz o Cuca aqui, precisa de união e paz. Mas com impeachment não terá nem união e nem paz. Entendeu? Porque se eu volto, vão ficar desaprovados. E isso é terrível por uma... por um... por um órgão do clube ser também julgado, porque no dia 29 eu não estou sendo julgado sozinho. Eles também estão sendo julgados. O conselho deliberativo está sendo julgado. Não sou eu. e é claro que existe no dia... Isso já ficou defragado no dia 29. É Pérez contra Rolo, Rolo contra Pérez. Porque isso tudo foi fomentado lá atrás, deixei crescer. Mas é isso. Então, o torcedor, o associado vai ter que escolher Pérez ou vai escolher Rolo. Ele vê qual é o melhor futuro. E eu espero que ele tenha clareza da situação do clube e a clareza de escolher o que é melhor para o clube. O clube precisa de paz. Dia 29, terminou dia 29, se eu vencer, é hora da paz. Vamos esquecer política, vamos tocar esse clube tecnicamente, vamos todo mundo junto. E vocês serão... gente, vocês da imprensa serão importantes para ajudar o clube. Porque também, se não tem clube, também não vai ter trabalho para vocês, nem para mim, nem para ninguém. Então, vamos todo mundo com notícias positivas. Hoje se faz muita ilação, esse copo aqui é ligado nesse bonequinho. Opa, esse bonequinho aqui, não sei não, o copo então... Vamos parar com ilações. Vamos só nas notícias da certeza, de ouvir as partes, de ouvir as provas. Esse é o bom jornalismo. E eu conto com vocês de coração. Vamos levantar esse clube aqui e vamos tratá-lo adequadamente. O Santos é um dos maiores times do mundo. Viajei para o México, é brincadeira o que o Santos é respeitado. Estados Unidos, Europa, você fala que é o presidente do Santos, muda tudo. Muda tudo. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado aí. Tem mais alguma pergunta? A última? Deixa eu encerrar, presidente. Então vamos lá. Eu estava com saudade. Nada, presidente, para encerrar oficialmente. Ontem chegou na portaria um documento dizendo para os funcionários não receberem ordens do vice, a não ser que tenha passado por você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se foi decisão sua, qual vai ser o desenrolar dessa história, por favor? O documento é o seguinte, havia seis, porque todas as seis têm que sair a maior parte dos quatro profissionais que hoje temos, que é a administração, finanças, que é o cara de margem e comunicação, o jurídico e o de futebol. São os quatro. Então a CI tem que sair por eles. E a CI deles vem, me demanda, eu preciso disso, tal, me transferi isso aqui, quero contratar isso, e eu dou lá aprovado. E o que estava acontecendo que existiam muitas ordens que eram verbais e muitas ordens que eram através de CI's, o que é irregular. As CI's têm que ser encaminhadas profissionalmente pelos profissionais. Eu não faço CI pedindo nada, eu só aprovo. Entendeu? Não. Então a gente baixou uma portaria para que o profissionalismo fosse executado sem terceiros estarem dando ordem. Principalmente quem estava fomentando isso, passando e-mails, CI's, solicitação de produto, passagem aérea, tudo isso, é para evitar tudo isso. Só para entender realmente, então todos os funcionários agora respondem apenas a você e não ao... Não, não, não. Todos os funcionários respondem para os seus... Foi boa a pergunta, hein? Todos os profissionais, muito boa, todos os profissionais, na minha portaria, todos os profissionais, os executivos é que recebem as demandas. Eu não vou fazer demanda nenhum. Se eu preciso de alguma coisa, eu falo com um deles. Eu faço isso hoje. Você não vai ver nenhuma CI minha pedindo alguma coisa. Quando eu preciso de uma passagem aérea, eu falo com o meu diretor financeiro, o executivo. Eu falo, preciso de uma passagem aérea que eu vou acompanhar o time e tal. Você entendeu? Não. Então, é isso. Porque às vezes dá uma conotação que está... Não. A conotação é simples. Não tem que passar por mim. É cada área vai demandar. E cada área tem sua alçada também. Mas tem que ser por eles. E até o vício, quem desejar alguma coisa, vai pedir para a área. Olha, eu preciso disso, o cara analisa lá e faz. Eu não estou proibindo a ação. Eu não proibi nenhuma ação. O que eu estou dizendo é que fica... O que eu estou proibindo é não sair deles. É sair de forma direta, por ordem direta, por CI. Não me consta que o meu vício é funcionário do clube. Ele não está na linha de profissionalismo. Essa tem que ser respeitada. Só isso. Mas nada contra ele, nada contra ninguém. Muito obrigado, presidente José Carlos Pérez. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos aí. De coração, obrigado mesmo. E até pela paciência de ficar falando aqui de política. Política é a coisa mais horrorosa para falar. Ainda mais no Brasil de hoje. Nós estamos vendo aí políticos tomando facada. A nossa política não é prazerosa para se discutir. Mas a gente tem que na eleição do Brasil também não é só do Santos. Ir lá e a gente honrar o nosso voto. Saber o que nós estamos fazendo e não cair nessas esparrelas, nesses comentários, o cara cutucando para pegar poder. Isso tudo a gente tem que tirar. Que Brasil é esse? A gente já fala. Agora, eu detesto quando se diz que Santos é esse. Não. O Santos nosso não é esse. O nosso Santos é aquele que a gente sonha e é o Santos que a gente tanto quer, que é o Santos que funciona direitinho, todo mundo rema para frente, que não tenha pessoas torcendo contra. Eu nunca vi Santos torcer contra o clube porque não teve um interesse atendido. É isso aí. Vamos acreditar em Deus e vamos acreditar no futebol brasileiro e a gente vai fazer um case nesse clube, se Deus quiser, não eu, todo mundo junto. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.